Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem rápido, porque é um agradecimento e eu estou muito, muito feliz, porque eu recebi o primeiro amor via correio e gente, não dá pra explicar, sabe? A felicidade que não só eu, mas como a minha família está pelo carinho, né, que nós recebemos esse daqui foi um presente da Yolanda Teles pro aniversário da Sofia, eu não aguentei, já abri quem me acompanha nas redes sociais, no Facebook e também na página do canal, já viu lá que eu postei a foto e gente, eu estou apaixonada, apaixonada, olha só ela mandou um envelope e aí veio essa caixinha aqui, caixinha cheia de amor gente, pensa na coisa mais lindinha do mundo deixa eu mostrar pra vocês ela mandou pra mim 10 colheres bordadas, coisa mais lindinha do mundo na verdade, quando eu postei meu último vídeo ela entrou em contato comigo e gente, eu dei um pulo da cadeira que vocês não imaginam e assim, é uma mistura de sentimento, né? porque eu fiquei tão emocionada com o gesto de carinho dela que eu fiquei, gente, mas será, né? e ela falou, não, eu faço questão e tal e pensa no carinho, gente ela fez vários modelinhos, ainda pediu pra eu escolher e eu tive que escolher, eram todas, todas lindas então qualquer um que eu pegasse, ia estar muito linda e daí eu escolhi, então, são 10 e eu escolhi esses dois modelinhos aqui, ó esse daqui, não sei se vai dar pra ver que a iluminação tá horrível que é o pink, uma bolinha, não sei se é cinza ou azul e um verdinho limão aqui né? olha só que lindinha essa aqui aí a outra é pouquinha coisa diferente só muda a pérolazinha aqui embaixo como o tema é Lala Lupsi, então dá pra brincar muito com as cores gente, olha só que coisa mais linda eu adorei, eu adorei Yolanda, eu não tenho palavras palavras pra dizer pra agradecer a você pelo enorme carinho né? pelo tempo que você dispensou a nós a Sofia ficou muito, muito feliz queria mostrar pra todo mundo que chegasse aqui ela queria mostrar o presente que ela ganhou e eu ainda expliquei pra ela que veio de longe, sabe? então ela queria mostrar ela falou mãe, vamos fazer um vídeo só que infelizmente ela não pode tá aqui porque eu eu aproveito pra fazer o vídeo quando ela tá na escolinha é que assim fica um pouco mais calma aqui mas ela vai gravar um vídeo sim tá Yolanda? porque ela faz questão de agradecer você e aí eu mando pra você, tá? então que Deus abençoe muito muito a sua vida sua família linda é que muitas vezes eu assisto seus vídeos e me perdoe às vezes eu nem nem comento pela correria né? porque eu vou assistindo enquanto eu trabalho mas amiga eu assisto você é mostrei pro meu marido quer dizer a gente tá sempre ali em contato e pra quem não conhece o canal da Yolanda gente vou deixar o link aqui, tá? no box de informações entra lá vocês não vão se arrepender só pela maneira dela falar você já percebe que ela é uma pessoa muito, muito querida gente assim aquela pessoa sabe que você tem vontade de conhecer pessoalmente eu tenho, viu amiga? eu tenho se Deus preparar quem sabe um dia eu não vou te visitar, né? ela mora em em Minas Gerais né? mas nada impede o que você acha? mas enfim é isso como eu já falei não tem palavras, né? pra agradecer esse imenso amor aqui coisa mais linda do mundo muito carinho eu não sei se eu vou ter coragem de de dar pras pessoas na festa vou dar sim é porque foi feito pra festa da Sofia, né? então que Deus abençoe muito, muito a sua vida de novo falando porque só ele mesmo pra pra abençoar né? sinta-se abraçada você a Ivana o Cristof aquela figura que eu dou muita risada com ele, viu? e pro seu esposo também, tá? então é isso espero que vocês tenham gostado gente do meu presentinho quer dizer o presentinho pra Sofia que eu ganhei da amiga Yolanda Telles e é isso e eu não podia deixar de compartilhar esse momento tão tão feliz né? esse momento tão tão gostoso que eu tô vivendo por conta desse presente lindo maravilhoso gente não é não é é vocês perceberam, né? que eu tô toda embaralhada mas é que realmente eu tô muito agradecida muito emocionada com tudo isso o que eu queria dizer não é pelo material gente sabe? mas sim pelo tempo que a pessoa disponibiliza é cada voltinha cada cada pedrinha presa aqui, sabe? sem imaginar que ela tava pensando em mim pensando na Sofia nessa hora gente é é amor demais, né? não tem nem nem como agradecer né? mas sinta-se abraçada amiga, tá? e Deus abençoe muito, muito, muito muito a sua vida, tá? então pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado porque eu amei esses presentinhos coisa mais gotosa do mundo e é isso então beijo pra todos vocês beijo Holanda beijo querida, tá? e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau